O vídeo de hoje requer um cafezinho. Ai, tá queimando! Pra isso tem um negócio pra segurar, né? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tem várias vertentes. A gente vai falar sobre desconstrução. Então vamos começar por um ponto básico. Se você acha que falar de desconstrução é um mimimi, é desnecessário, nem segue aqui nesse vídeo. Bom, é óbvio que pra gente falar de desconstrução, a gente tem que entender que a gente vem com umas coisas muito ruins e raizadas. Eu, pelo menos, nasci em uma geração em que automaticamente eu nasci e fui criado sendo preconceituoso, homofóbico, misógino, gordofóbico, machista. Então assim, tudo isso veio. Veio no combo da minha geração. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que pra desconstruir uma coisa, a gente tem que construir essa coisa. Hoje nós vamos fazer um modelo Diego Krauss 2000. Para essa receita nós vamos precisar de um pouquinho de arrogância, mais um tantinho de petulância. E pra finalizar, só um pouquinho de preconceito. Ups. Então como que a gente lida com essa desconstrução? A gente pega essas coisas ruins... Não, mentira. Não é uma questão de jogar fora, não. Mas é uma questão da gente reavaliar e reorganizar esses pensamentos. Eu sempre tive almoços em família e tal. Esses almoços, eles eram sempre maravilhosos, deliciosos. Era quase uma propaganda de margarina. E teve um determinado momento em que eu comecei a reparar algumas coisas nesses almoços de família que eu achei bastante estranho. E a sua avó caiu depois disso. Não, Amanda, calma. Você tá contando a história errada. O que aconteceu foi o seguinte... Nossa, que grosso jeito que o papai interrompeu a mãe. Mas pra falar a verdade, ela não conseguiu terminar nenhuma frase até agora. E aí eu reparei que o ambiente em que eu vivia tava exatamente igual. A minha cabeça que tava diferente. Ah, uma coisa que é muito importante se dizer sobre a desconstrução. Ela é como se fosse uma venda, tá? A partir do momento que você resolve tirar essa venda e enxergar o mundo como ele é... Não tem mais volta. E aí você começa a ver um monte de close errado. Você fala, meu Deus do céu, isso eu tava aqui o tempo todo e eu que eu não percebia. E aí chega uma hora em que você precisa também se colocar. E é importante você se colocar, mesmo que seja perante a sua família. É legal você falar que uma determinada frase é preconceituosa. Que um determinado pensamento não faz mais sentido hoje. Silvio Santos tá aí pra comprovar isso, né? Mas a gente pode sim conversar com os nossos familiares e entender que as coisas, que os tempos mudaram. E tem coisas que pra eles talvez sejam consideradas frescura ou mimimi, pode ofender muito uma outra galera aí. Inclusive se eu for pensar no Diego dos anos 2000, eu queria poder falar com ele. Diego. E aí, tudo bom? Que porra é essa? Eu vim no futuro, mais ou menos uns 3 anos pra frente. E como é que estão as coisas no futuro? Hum, tá ruim? É, não, mas isso não é importante. Eu vim aqui porque você tem que aprender umas coisas. E assim, querendo ou não, a gente nasce e é criado com vários preconceitos. Pelo menos quem é da década de 90 sabe muito bem do que eu tô falando. Se eu pegar um texto meu de teatro hoje e começar a ver as coisas que eu escrevi, a uma época que nem é tão antiga assim, eu vou te ser bem sincero que eu tenho vergonha de ter escrito algumas coisas. Essa piada aqui tá muito boa. A verdade, essa piada é bastante machista, hein, Diego? Você consegue escrever uma coisa melhor que isso? Mas quem pode fazer essas mudanças somos nós. É importante que a gente olhe pra gente e entenda que assim, o processo de desconstrução, ele é longo, ele é eterno. A Nina fala uma coisa que é maravilhosa, que é... Gente, a desconstrução é um trabalho eterno de momento sem lembrança, não é? E é importante... Porque a verdade é uma só. Ninguém quer ficar preso no passado. Até tem uma galerinha aí que quer trazer uma época aí que não foi legal pra um monte de gente. Agora eu quero saber de vocês. Quem aí já desconstruiu algum pensamento? Quem mudou de opinião sobre alguma coisa? Quem percebeu que tava sendo preconceituoso? Quem percebeu que alguma atitude que fez pode ter ofendido uma outra pessoa? Quero aqui, ó, nos comentários, mas eu quero o jogo limpo. Sem medo e sem vergonha de falar que já errou. E no final das contas, é até importante que a gente olhe com carinho pra quem a gente foi no passado. Se bem que eu tive um passado bem vergonhoso, viu? Olha lá aqui no Instagram. Ah, eu acho que assim, ser gay tudo bem. Mas não precisa ser a feminina... Idiota.